Bom de Papo Olá, meu amigo e minha amiga do Rio, um bótimo dia para você. Isso mesmo, bótimo, uma mistura de bom com ótimo, para que você tenha um dia muito melhor do que bom e muito, muito, mas muito melhor do que ótimo. Bótimo dia para você, porque hoje a gente vai falar de esporte aqui no Bom de Papo e de um esporte que tem crescido muito nas areias por todo o Brasil, o futevôlei. E vamos receber dois craques e professores desse esporte para falar dos benefícios que ele traz para o nosso dia a dia, quem pratica e quem quer praticar, tá bom? Mas é claro que a gente vai começar o programa com É Bom Pensar Nisso. Muitos vivem em busca do sucesso a todo custo. Agora com as redes sociais, o sucesso às vezes chega de forma inesperada e repentina. O que é o sucesso? Esse é o tema do poema de hoje. Sucesso. É necessário ser objetivo nesse mundo digital. O sucesso nunca é definitivo, nem o fracasso é fatal. O que sempre será decisivo é a coragem que na vida é fundamental. O sucesso firme e profundo é o sinal que a vida está melhorando. Tem muita gente no mundo que com o sucesso vive sonhando. Ele só não se realiza para quem é vagabundo, pois o sucesso só se conquista trabalhando. É bom pensar nisso. Então, como foi anunciado, vamos receber os dois craques do futevôlei e também professores. Gabriel Peçanha e Rafael Vacari. Joga a bola aqui, pô. Joga a bola aqui, pô. Isso aí. Obrigado. Sejam bem-vindos aí, craques. Obrigado, por favor. Vamos lá. Bater esse papo aí com muita bola e muito papo aqui no Bom de Papo. Hoje o papo vai ser legal porque são dois craques, professores. Inclusive, eu faço aula lá no CT Bola Pra Cima, que é o CT que esses caras dão aula. E eu me apaixonei pelo esporte. Eu tinha uma vontade muito grande de jogar futevôlei, mas você chega numa rede de futevôlei, os caras não deixam você entrar. Quem não sabe, eles não deixam. Quem sabe também não deixam. Tem um pouquinho de rixa ainda no futevôlei, mas a gente está tentando tirar isso aí. Mas acontece essa mudança quando a pessoa entra no futevôlei? Entra na prática, na aula, aprende e vai fazendo amizade ali. E a diferença é justamente essa. Agora, como é que surgiu o futevôlei, Gabriel? Bem, eu jogo futevôlei desde 15 anos de idade. Então, são aí praticamente 20 anos da minha vida que eu pratico esse esporte. E acredito, assim como você falou, é um esporte viciante. Desde o primeiro momento que eu comecei a jogar futevôlei, é uma coisa que eu procuro sempre estar praticando. E até falando em relação ao futebol, que é o esporte pessoal mais pratico hoje aqui no nosso país, eu hoje praticamente não jogo futebol, porque eu busco mais o futevôlei. Além de ser um esporte que tem menos contato, menos chance de lesão, você consegue juntar mais gente para brincar. Na pelada, você consegue jogar uma pelada com no mínimo 10 pessoas. Os futevôlios você junta quatro pessoas e já consegue brincar. Então, a facilidade e o prazer de estar jogando, é um esporte de praia, é um clima muito mais agradável, isso me fez me apaixonar pelo futevôlei. E aí, estou até hoje aí na... Isso como surgiu na tua vida e na sua. Você é normal porque você é professor de educação física, né? Isso, isso. Mas o Vacari não. O Vacari é dentista, né? Sim, sou dentista. E de repente você começou a jogar futevôlei e virou professor de futevôlei. Como é isso? É, eu já jogava há um tempo, há uns 10 anos atrás. Só jogava mesmo. De jogar, de aprender do nada. Jogava futebol quando era menor. Depois parei de jogar futebol e comecei a jogar futevôlei. Quando era menor você não cresceu, pô. Mas sem treinamento, sem um treino mesmo. Só praticando, jogando, jogando, tomando porrada. E aí surgiu a oportunidade de começar a treinar o futevôlei. Aí eu me deu uma... Você foi para uma escolinha também? Você foi para uma aula também? Na verdade eu comecei, eu chamei o Bruno Travesani, que é um atleta profissional de futevôlei que tem aqui no estado. Falei, Bruno, você me treina no futevôlei, por favor? Aí a gente começou a treinar, eu e ele e o Vitor também. E aí daí a gente... O Vitor que também é professor, né? O Vitor que é outro professor também. E daí surgiu a ideia. Eu falei, Vitor, vamos montar uma parada para outras pessoas conhecerem esse esporte também. Que é um esporte muito gostoso de se praticar. Aí, além de você estar em contato físico com a natureza, tem um condicionamento físico que é importante também. Não, é um funcional com bola, é um funcional com prazer, né? Você faz um funcional na beira da praia, com todo aquele clima da praia de Cambori, que eu acho super legal fazer lá com vocês. E você adquire um preparo físico, uma coisa, uma atividade física gostosa, ao mesmo tempo prazerosa, porque você tem muitas pessoas em volta que são super legais e praticam também. Isso, é uma turma boa. É muito bacana, cara. Muito legal. Então aí eu participei de estaduais e tudo, eu rodei bastante jogando e comecei a treinar. E aí eu fiz e montei essa escolinha ali na praia de Cambori, junto com o Vitor, já tem três anos. Então, e cada vez aumentando. Agora chegou o nosso parceiro Gabriel, desde o ano passado que ele está com a gente aí. E a gente está com essa ideia aí de divulgar o esporte, de expandir, de mostrar às pessoas que é um esporte que dá pra todo mundo praticar, né? Que é importante. E essa parte de condicionamento. E agora eu estava pesquisando sobre o futebol. O futebol nasceu em 1965, cara. Com o ex-jogador do Botafogo, o Tatá, não é isso? Tatá, no Rio de Janeiro, não é isso? O cara, de repente, aquele negócio não dava pra... proibido de jogar futebol. Na verdade, o que que acontecia? Era proibido de jogar futebol e eles, pra burlar essa situação no Rio, eles começaram a jogar, usar as redes de vôlei, que era um esporte muito comum lá na Praia de Copacabana, Ipanema, começaram a usar a rede de vôlei pra jogar o futebol. E não proibiu... o vôlei não era proibido, era só futebol, né? Porque tinha as áreas demarcadas ali, pra você jogar, né? Tinha a quadra ali, já tinha os máximos, então era permitido jogar, era praticamente uma área de prática desportiva, né? E futebol era em qualquer lugar, a bola batia nas pessoas, então era proibido. E aí, eles, pra contornar essa situação, pra continuar jogando, inventaram o futebol. E muitos craques do futebol foram jogar futebol e jogam futebol até hoje, né? Como Romário, Cláudio Adão, né? Renato Gaúcho, de Jalminha. Os caras produzeiros, tá até passando luzes aí. Aldair, né? Que tá aí, né? É, Aldair. Aldair, que mora aqui no Espírito Santo, exatamente. Já joguei futebol com ele, futebol ainda não tive esse prazer, mas futebol, já joguei e ele deu uns passos lá e eu fiz uns gozinhos com os passos dele. Mas não, eu ia fazer gol com o passe de Aldair, né? É, jogar a favor é fácil, quero ver jogar contra, né? Porque ele não joga mais na zaga dele, ele quer jogar no meio de campo agora, tá? É, ele já quer distribuir, bora. É, figura. Vamos fazer o seguinte, vamos dar risada com o Tony dos Coros no Bom Morro, e logo em seguida a gente volta pra bater mais papo aqui sobre futebol com o Gabriel Ivacari. Daqui a pouco a gente volta. Acunha, menino! Rapaz, ai, acabar trabalhando nesse Brasil é difícil, viu? Por isso que eu resolvi contar a história em vez de trabalhar. É, isso aqui não é trabalho. Eu mandei pro texto, nós trabalhávamos de servente de pedreiro, né? E a gente resolveu montar uma construtora pra disputar uma licitação lá em Picuí, na Paraíba. Aí montamos a Matuto Construtora. Fomos disputar uma licitação com a Camaro Correio e a Odebrich. Rapaz, quando chegamos lá que apresentamos, fomos primeiros a apresentar os valores da construção da ponte. O prefeito disse, quanto é que vai custar a construção da ponte pela sua empresa, Tony? Eu disse, 3 milhões, prefeito. Mas 3 milhões por quê? É porque 1 milhão, prefeito, é o material que nós vamos gastar. O outro milhão é a mão de obra. E o outro milhão é os impostos e o lucro da nossa empresa. O prefeito disse, ó, tá bom. Chama a Camaro Correio. O pessoal da Camaro Correio diz, quanto é que vai custar a construção da ponte pela sua empresa? Nós da Camaro Correio vamos fazer por 6 milhão. 6 milhão? Mas por quê? Porque 2 milhão é a mão de obra e o material, né, prefeito? 2 milhão fica os impostos e o lucro da nossa empresa. E 2 milhão a gente deixa para o senhor para ajudar na próxima campanha do senhor. O prefeito disse, tá bom. Chama o pessoal da Aldebriche. Chama o pessoal da Aldebriche e disse, e aí, quanto é que vai custar a construção da ponte pela sua empresa? 9 milhão, prefeito. Mas 9 milhão? Por quê? Porque assim, 3 milhão, prefeito, a gente pega e divide assim. A metade fica com a nossa empresa, a metade a gente fica para dar propina para os deputados, para o senador, para o ministro, para ajudar o pessoal, para dar sustentação para nós. 3 milhão a gente entrega para o senhor, para ajudar o senhor na próxima campanha. E 3 milhão a gente dá para aquele becha, daquele tonho, aquele moneputense fazer a ponte. Vamos rir para ajudar o cara, né, meu amor? Não, não, não. Se vir agora no cafezinho com meus amigos aqui, meus professores de futebol, hein? Vacari e Gabriel, olha aí. Obrigado, obrigado. Leva ali para o Gabriel uma xícara, Vacari, por gentileza. Pega aí. Um café cafuso aqui, vamos fazer um brinde ao café cafuso e ao futebol. Isso aí, isso aí. Porque é cedinho, né? A gente chega lá, tem que tomar um café antes para poder chegar reforçado, para poder fazer o treino, porque senão o cara não aguenta, né? Porque o treino é pesado. Inclusive quando a gente cai na rede do Vitinho, que é um professor lá que pega pesado para todo mundo. É um bom pré-treino para o futebol. Se está difícil, põe cafuso nisso. Você toma o seu cafuso aí, a gente toma o nosso aqui. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar o papo sobre futebol aqui com duas feras do futebol e professores. Já, já a gente volta. Sai daí não é muito rápido. Legal, meu amigo, minha amiga do Rio, de volta no Bom de Papo. Hoje os Bom de Papo, duas feras do futebol, que são professores de futebol. Eles dão aula de futebol. Você que quer jogar futebol e não sabe aonde, os caras dão aula ali na Praia de Cambori. Vacari e Gabriel. Gabriel, inclusive, é professor da educação física, né? É um cara que coordena lá essa equipe de professores e que é muito gostoso. Realmente fazer o futebol com o menino lá, que é muito legal. Assim como o tênis, a gente até já falou nisso antes, o futebol é um esporte que você tem que fazer aula para poder jogar. Diferente do futebol, né? Porque o futebol, o cara, desde criancinha, vem jogando, então ele joga em qualquer lugar. E às vezes, assim, a maior dificuldade das pessoas que chegam lá é justamente por causa do futebol, né? Apesar de ser esporte que você joga com o pé, a técnica é um pouco diferente, né? Então a pessoa chega lá achando que já sabe jogar futebol porque já joga futebol e, na verdade, ela vai ver que é uma situação totalmente diferente. Vocês que já jogaram futebol também, eu jogo futebol. É muito diferente, cara. Até no futebol eu estou sentindo diferença, porque eu chego no futebol querendo botar a bola para cima, a bola veio de uma chapa para cima. E no futebol você tem que dar reto, né? Para dar o passe. É diferente demais. É, o futebol ele veio da junção do futebol com o vôlei, né? O futebol que a gente, o futebol a gente pratica a mesma coisa que o futebol, mas sem usar os braços e as mãos e o vôlei que você tem que dar três toques e tem a rede. Então é a união dos dois, mas não é nem um futebol, nem é um vôlei. É um esporte totalmente diferente dos dois. Então é bem gostoso de praticar. Agora, eu até já falei disso no bloco anterior, mas eu queria que vocês reforçassem que, além de praticar o futebol lá, tem toda uma infraestrutura no CT que vocês dão aula lá, né? São três redes que vocês montam. E tem terça e quinta, né? Sete, oito horas. Sete às oito e oito às nove. São duas turmas de manhã e duas turmas à noite, né? Uma noite. E aí, esse pessoal que fica jogando lá, eles têm outros benefícios, além de aprender a jogar futebol. Eu até já falei, mas eu queria que vocês falassem sobre a atividade. Hoje, quando você vai a algum médico, alguma consulta, todos eles recomendam a prática da atividade física, né? Então lá no futebol não é diferente. A gente tenta... É uma atividade um pouco mais aeróbica, né? Vai ser importante para você que quer melhorar seu condicionamento físico. Está certo que a gente dá um pouco mais de ênfase à parte técnica, mas a parte física está envolvida no nosso planejamento para que a pessoa que não só tem a parte técnica consiga praticar o jogo estando bem fisicamente. E isso vai trazer vários benefícios, né? Diminuição de peso, melhora do condicionamento físico. Isso tudo vai ajudar na sua qualidade de vida. No final das contas, é isso que a gente busca quando a gente quer praticar atividade física. A maioria das pessoas busca qualidade de vida. Além dessa parte de mostrar como é a técnica do futebol que a gente faz, nós temos uma equipe por trás, nós temos uma nutricionista que acompanha, um médico que pode dar orientação também. E aí essa equipe, os nossos alunos também podem ter acesso a esses outros profissionais, entendeu? Faz parte da nossa equipe também. Bacana. Agora, nesse momento eu vou falar de carro. Carro é uma coisa que você gosta, eu gosto, todo mundo gosta, assim como a gente gosta de jogar futebol. E quando a gente fala em carro, eu falo da Volkswagen. E a Volkswagen você encontra na Vitória Vague. A Vitória Vague apresenta o surpreendente Golf Comfortline 1.0 TSI. O veículo está disponível para test drive nas concessionárias da Vitória Vague. Inclusive, aqui no nosso estúdio, a gente fez o test drive. Os meninos fizeram. Gostaram do carro? Gostei muito. Muito bom. O que você achou? 1.0. Dá para acreditar que aquele carro é 1.0? Você pisa, parece que é 2.0. Incrível. E é muito confortável, muito bom o carro. É impressionante. Com o motor 1.0, ele tem 125 cavalos. Pode acreditar. E, inclusive, ele está disponível em todas as concessionárias Vitória Vague, em Vitória, na Serra e em Guarapari. Os modelos aliam todas as qualidades que o tornam referência no segmento. Em termos de construção perfeita e todos os detalhes de tecnologia, segurança, equipamentos que são maravilhosos e a dirigibilidade, que é importante falar isso. E é difícil falar essa palavra. E o desempenho. O modelo acelera de 0 a 100 em 9,7 segundos e chega até 194 quilômetros. Pode acreditar. Conheça mais sobre o Golf 1.0 TSI e outros modelos da Volkswagen na Vitória Vague. A melhor marca, os melhores negócios. E agora a gente vai direto no Papo de Rua com o Tom e dos Coros e logo em seguida a gente volta com essas duas férias do futebol e hoje o papo é futebol e aqui no Bom de Papo. Papo de Rua. Boa, menina. Eita, rapaz. Hoje no Papo de Rua nós estamos aqui com aquele quadro de arremedar os outros. Eita, rapaz. Fala pra nós aí. Fala pra nós aí. Você vai ficar me gritando, pô? Ô, bicho. Vou atrapalhar a minha paz aqui e meu sossego. Cansado, pode ficar cansado. Tô cansado de ficar cansado. Eita, rapaz. Esses caras é foda Esses caras é Porra, bicho Tá atrapalhando meu sono Tá atrapalhando meu sono, véi Pô, Gesiano, vai gravar isso não, Gesiano Pô, Gesiano, vai gravar isso não, Gesiano Pô, Gesiano Pô, Gesiano Coré, Fernando, você também Coré, Fernando, você também Não, não bota não Não, não bota não Não, ó Até você, Tony Até você, Tony Ô, Tony Ô, o cara atrapalhou dormir mesmo O cara atrapalhou dormir mesmo Aí sacaneou, né Se o meu pai não perde A oportunidade pra você Todo dia O meu pai não perde a oportunidade pra ver você Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Ai, meu Deus É, gente, vamos mudar de assunto um pouquinho Você ainda não tem o seu cartão da casa? Tá esperando o que pra fazer? Ó, ele é seguro e prato E você pode comprar em milhares de lojas credenciadas Com até 50 dias pra começar a pagar E tem mais Você ainda tem o exclusivo programa Fidelidade Para saque sem juros e seguros especiais Para proteger o seu cartão e o seu crédito É muita vantagem num só cartão, né? Dê uma passadinha agora mesmo na da casa mais próxima E faça o seu Ele fica pronto na hora Mais crédito, mais confiança Legal, meu amigo, minha amiga do Riso De volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo falando de futebol Aqui com duas feras de futebol O Vacari e o Gabriel Que fazem parte do CT Bola Pra Cima Eles são professores lá do CT em Camburi Agora, vou fazer uma pergunta Quem são os melhores do futebol e do Espírito Santo? Tem os profissionais aí Que os caras são Ganham o Campeonato Brasileiro, o Mundial, tudo, né? Temos, temos sim Temos grandes atletas daqui do estado Agora o que está mais na ponta É o Rodrigo Alemão Que está jogando até com a equipe do Belo Lá em São Paulo Que é um dos melhores atletas Já foi o melhor atleta do mundo Então ele está treinando com ele lá Tem o Rodrigo Lacraia É o Lacraia que é muito famoso Que é muito famoso E é um dos melhores do Brasil também Campeão Mundial também E o Bruno Travesani Que é um, já foi o melhor atleta do estado E um dos melhores do Brasil também Vitória tem essa particularidade É o Espírito Santo, né? Com todos os esportes de praia Como foi o beat soccer O vôlei de praia E também o futebol Os caras sempre tem um destaque assim Nacional, né cara? É muito legal A dupla de vôlei do Espírito Santo Ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas O Alisson Já tiveram aqui O Alisson e o Bruno Maravilhosa Gente fina pra caramba O Bruno, rapaz, me surpreendeu O Bruno é muito simpático O cara, assim, bacana demais O Alisson eu já conhecia, né? Porque é daqui do Espírito Santo e tal E o Bruno chegou aqui Por intermédio do pai Ele falou que já me conhecia Mas eu não conhecia Ele já tinha ido até no meu show E foi muito legal O papo aqui com eles Legal Foi no final do ano Foi muito bacana a entrevista Agora Da escolinha Já saiu destaques assim Lá do CT Bola pra cima Já saiu o cara que tá jogando Disputando campeonato E ganhando Sim, nós temos Principalmente Nós temos duas meninas Que estão Indo muito bem Assim Que elas começaram Já aprendendo devagar E agora já estão começando A participar de torneios E tudo Já ganharam alguns torneios Aqui no estado E tudo Quem são? Que é a Flávia Flávia Reuter E a Bia Beatriz Então elas estão indo muito bem Vocês fazem torneios também lá Entre os alunos Sim, a gente costuma Fazer alguns torneios internos Até pra motivar Porque às vezes O pessoal vai treinar E sente falta do jogo Então a gente procura Fazer o máximo De torneios internos Lá entre eles Tanto pra Pra prática do futebol Quanto pra confraternização Do pessoal Que pratica lá No nosso CT E é legal Que ele tem aquele Aquele recreativo No sábado Que vocês fazem Que é muito bacana A galera vai no sábado de manhã E sábado à noite tem também não Sábado à noite não Sábado à noite ninguém vai Aquela negócio é muito legal E aí um dia eu cheguei lá Tinha uma caixa cheia de banana E eu olhei e disse Pô, Gabriel Banana O cara que trabalha na Seasa Trouxe ali E eu conheci o cara O cara não trabalha na Seasa O cara é simplesmente O cara que mais vende banana No estado do Espírito Santo O maior revendedor de banana No estado do Espírito Santo O cara da banana Aquilo ali É mole A caixa de banana pra ele É mole Vamos fazer o seguinte A gente vai agora No bom de desafio E o bom de desafio Hoje é bom de trote Tem um professor lá Que é engraçadinho Metida Engraçado O Vitor É o Vitinho Que é amigo de vocês É sócio de vocês Lá do CT Eu vou ligar pro Vitinho aqui Vou dizer que eu sou um aluno Ele tá meio que passando mal Por isso que ele não veio É? Vamos ver aqui Qual é dele aqui Alô? É Quem você tá falando? Ah, você que me ligou? Não, é porque é o seguinte Uma aluna Que faz futebol Na praia Foi quem me deu o seu telefone O senhor é professor Lá do 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 futebol Sim Ah, tá Como é seu nome? Vitor Ah, Vitor Senhor Vitor Eu queria fazer futebol Lá Eu queria saber Quanto é a mensalidade? Então, é É toda terça e quinta Tem sete horas da manhã Às oito De oito às nove E de dezenove às vinte Ou de vinte às vinte e uma A mensalidade fica em cem reais Ah, cem reais a mensalidade E assim Aí a gente A gente brinca uma hora lá E quem não sabe Assim, eu nunca joguei futebol Nunca joguei nada Assim, sabe Nenhum esporte com bola É Eu queria saber assim A gente aprende rápido? Rapaz Depende de cada pessoa, né, cara? Isso aí Mas vai depender de você Se você vai se dedicar Eu passei de manhã lá E eu vi vocês dando aula Aí tem Assim, são quatro professores, não é? Isso Você é um barbudinho? Você é um pequenininho barbudinho? Isso Mas assim, é um barbudinho do cabelo encaracolado? Não Ah, você não é esse? Não Esse é o Rafael Ah, tá O seu nome é como? Vitor Então, você é qual? É um moreninho? Isso Ah, mas assim Depois eu vi você jogando Você não sabe jogar Como é que você dá aula sem saber jogar? Quem tá falando? Quem tá falando é o Hugo Hugo? É Ah O seu sabe jogar? Ah, não sei, né Ah, porque eu vi o seu jogar o moreninho Eu só tava com a camisa de professor Mas eu não vi Eu não vi o seu jogando lá O seu perdeu a partida Quem já viu um professor perder a partida? Rapaz, na moral Você quer provar logo ele, né? Que eu vou segurar você O Gabriel e o Bacardi Tão se beijando de rir aqui Rapaz Aqui Se eu não tem noção Eu botei na orelha da minha namorada aqui Eu falei assim Ó, ouve isso aqui Esse dia de gaguejando aqui Mas eu não menti, não Você não joga porcaria nenhum Ah, tá Eu não vou... Pô, tá quem é? Tá quem tá todo treino, cara Tá quem é aluno? Meu irmão, um abraço pra você Sucesso aí, meu irmão Você é fera, cara Valeu, valeu Um abraço Fica com Deus Cara, ele foi no papo mesmo Ele foi até o final Eu acho que ele... A namorada dele conheceu mais do que ele A minha voz Cara, a gente queria agradecer a vocês aí Por esse papo maravilhoso Por dar uma aula de futebol aí pra gente E eu queria que vocês deixassem o contato aí Quem quiser entrar em contato pra ter aula O contato, deixa aí Fala aí Vamos lá É o CT, Bola Pra Cima, né? Tem no Instagram CT, Bola Pra Cima E o Facebook também A gente tem nossos contatos lá O meu é 9251-9159 E o meu é 99292-3363 Quem quiser, entra em contato pra tirar qualquer dúvida Quiser saber de alguma coisa lá do CT Ou se quiser ir direto lá Do lado do Quiosque 2 na Praia de Camburi É só aparecer lá É só aparecer lá É só aparecer lá E entrar pra jogar com a galera Vamos encerrar então fazendo uma altinha aqui? Vamos embora Beleza, show Vamos lá Tudo termina em futebol Beleza Bom de papo terminou e você se divertiu Um programa de verdade pra você que é nota mil Entrevista, pegadinha, tá na rua e é legal Um programa de verdade com humor e alto astral É bom de papo, bom de papo Entrevistas, alto astral É bom de papo, bom de papo Um time bem legal É bom de papo, bom de papo